Olá, bem-vindo ao programa MacTips em parceria com o site TechTudo. Meu nome é Martina Engel. Hoje vou explicar para vocês como trabalhar com o aplicativo Word da Microsoft usando o seu iWork. A pergunta mais comum de quem saiu do PC e virou usuário de Mac é a respeito da compatibilidade com o Office da Microsoft. Bom, existe um Office da própria Microsoft para Mac, mas você também poderá usar o iWork, que é totalmente compatível com o Office. Todos os documentos do Office criados em um PC abrem no iWork. O PC ainda tem alguma dificuldade de aceitar todos os documentos criados no Mac e é por isso que vamos explicar hoje como trabalhar com o iWork de uma forma que qualquer um que receba seu documento consiga abri-lo. Digamos que você recebeu um documento Word por e-mail. Precisa alterá-lo e enviá-lo de volta, certo? Então vamos lá. Salve o documento Word na sua tela. Clique e arraste esse documento para o seu programa do iWork, Pages, que fica normalmente no seu doc. O documento vai então abrir no Pages, aonde você vai trabalhá-lo como desejar. Se tiver dúvidas de como usar o Pages, você pode assistir o tutorial do MacTips iWork, que ensina como usar o Pages. Quando você terminar, salve o seu documento como um Word file. Vá até o menu de Files, no topo da sua tela, e selecione a opção de Salvar como. Uma janela vai aparecer, aonde você vai dar nome ao seu documento e garantir que seu trabalho vai ser um documento Word, clicando na caixinha que mostra essa opção na parte de baixo da tela. Depois de selecionar esta opção, clique em Salvar e pronto. A forma mais fácil de enviar de volta este documento para seu amigo é por e-mail. Vá então para a opção de Share, Compartilhar no topo da sua tela, selecione a opção de Enviar por e-mail e escolha o formato que você quer enviar. Aqui no caso, opção Word. Nesse momento, o seu programa Pages vai automaticamente abrir seu e-mail com o arquivo em anexo e você só tem que inserir o endereço do seu amigo, uma mensagem se desejar e enviar o e-mail. Com iWork, é fácil de trabalhar com usuários do Microsoft Office. E aí, gostaram do programa? Então, clique aqui para assinar o nosso canal ou ir para o site do Tech Tudo e mande suas dúvidas para o nosso e-mail. Até a próxima! Até a próxima!